Semana Nacional do Trânsito E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter Hoje eu estou aqui na Maravilha Motos Está rolando a Semana Nacional do Trânsito Ela acontece do dia 18 ao dia 25 de setembro Para conscientizar motoristas e motociclistas Como é importante você pilotar ou dirigir o seu carro De forma consciente no nosso trânsito Então está acontecendo em várias unidades da Maravilha E também durante toda essa semana Então vamos dar um pulinho aqui e acompanhar tudo que está rolando Hoje aqui na Maravilha Motos E falar de conscientização sempre é muito importante Principalmente no nosso dia a dia Então quanto mais a gente puder trabalhar esse tema Cara, muito legal Então vamos olhar aí as ações que estão acontecendo essa semana Na nossa cidade E eu estou aqui com o Emerson Para falar um pouquinho Como é que está acontecendo essa campanha aqui na Maravilha Bom, Rafael Nosso intuito sempre é conscientizar o motociclista Não só ele quanto o motorista Todo mundo para que o trânsito flua de uma forma mais educativa A Maravilha Motos está propondo várias campanhas com faixas Com brindes Em todas as unidades Para que isso transforme o nosso trânsito E cada dia é melhor Beleza, então vamos fazer um trânsito eficiente E vamos embora Acompanhe esse dia aqui hoje na Maravilha Motos E essa semana quem estiver comprando a motocicleta Ainda ganha brinde E além de comprar teu scooter Você já garante o teu capacete da Pius Aqui na Maravilha Tem um modelo ali do Urban Que tem um review dele aqui no canal Se quiser conferir, cara Dá uma olhada no vídeo Ficou bem legal E é um capacete, ó De primeira qualidade Então vou encerrando aqui o dia hoje na Maravilha Motos É uma ação muito legal E mostra que não é apenas vender a motocicleta E sim fazer um trânsito muito mais consciente E muito mais eficiente Para tanto para motoristas, pedestres e motociclistas Então essa ação é muito importante Tomara que outras concessionárias também Façam as mesmas ações em todo o Brasil Para a gente fazer exatamente esse trânsito muito melhor para todos Beleza? Então muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo A gente tem vídeo aqui de segunda a sexta-feira Falando sobre scooter E quando pode estar mostrando uma ação legal como essa daqui É muito bom para fazer exatamente um trânsito melhor para todos Tá bom? Então muito obrigado Ah, me segue lá no Instagram Porque quem me segue já acompanhou tudo em tempo real E todos os eventos, se você quiser ser notificado Manda um WhatsApp para o número 81-99200-4535 Que eu já mando uma notificação para você É só mandar teu nome e tua cidade Beleza? Então muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu! Tchau!